Fala galera, é o seguinte, vocês estão curtindo demais ganhar aí o gift card, as gemas ou o passe royale, o passe de batalha nos vídeos, comentando, apenas comentando, deixando seu like. Bom, é o seguinte, neste vídeo quem ganhou o gift card e o passe royale foi o Alisson Menezes. Alisson Menezes, ele deixou o like, é inscrito no canal e quer o passe royale. Então você ganhou, agora é o seguinte, você que também quer, além do Alisson Menezes, Alisson, manda mensagem pra mim no Instagram que eu vou te dar o seu passe royale, mano. É o seguinte, você também quer ganhar como ele? É simples, se inscreve no canal, deixa lá seu botãozão vermelho, seu sino ativado, deixe o seu like neste vídeo, se bater mil likes neste vídeo, no próximo vídeo eu vou dar mais um passe royale. É um passe royale por vídeo aqui no canal Bruno Clash e comenta aqui embaixo, deixar o like, já deixei, se inscrever no canal, sou inscrito e coloca aqui embaixo o hashtag eu quero o passe royale. Então é isso, vamos lá, bora pro vídeo porque amanhã tem mais passe royale aqui no vídeo. E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, galera, é o seguinte, já estou aqui de volta porque é o seguinte, hoje eu vou fazer uma doideira, mano, hoje eu vou fazer uma doideira. É o seguinte, mano, eu vou entrar aqui, eu já estou na minha conta do Clash of Clans, pra quem não sabe aí, tô jogando Clash of Clans, fazendo live todos os dias aí no Facebook também, incluindo o Clash of Clans. Hoje, terça-feira, inclusive, é o dia de Clash of Clans lá no Facebook, então hoje, 9 horas da noite, tem Facebook Clash of Clans, tem gemas de graça, tem aí passe de batalha pra vocês. Então vai pra lá, 9 da noite, no Clash of Clans, com o Bruno Clash, rebola e provavelmente um convidado hoje no Facebook, o link tá aqui na descrição. Bom, mas a ideia é o seguinte, hoje vocês estão vendo que eu tô aqui na minha conta principal, e eu vou fazer o seguinte hoje, vou fazer uma doideira, mano, vou fazer uma doideira, que eu acho que eu nunca fiz nos jogos da Supercell. Eu vou falar sim, pra loja da Supercell, hoje, no Clash of Clans, e se vocês gostarem, eu vou fazer isso também no Clash Royale, também no Brawl Stars, eu não quero nem ver a doide cabeça que eu vou dar, minha mulher vai me matar. Tá, mas é tudo controlado. Bom, é o seguinte, eu, mais ou menos, né, mais ou menos, eu vou entrar aqui nessa loja, eu não entrei ali, ó, tá 5, eu vou entrar na loja, e eu vou comprar tudo que o Clash of Clans tá me oferecendo de oferta. Então, se tiver oferta especial lá de, ah, é, um bárbaro por mil gemas, eu vou ter que comprar, um bárbaro por 200 reais, eu vou ter que comprar. Então, eu vou entrar e vou comprar tudo que tiverem me oferecendo na loja do Clash of Clans, mano, eu não quero nem ver, mano, meu Deus do céu. Bom, vai dar merda, vai dar merda ou não, não sei, vamos ver, vamos lá, eu vou entrar aqui e vou comprar tudo e a gente vai ver o que vai acontecer. Então, não tenho a mínima ideia do que vai acontecer, espero que vocês aí gostem desse vídeo, e se você gostar do vídeo também, já comenta aí embaixo o que você quer que eu faça de desafios no Clash of Clans e nos outros jogos também. Beleza? Bom, vamos lá então, vou entrar na loja, eu tô até com medo, mas bora lá. Partiu, entrar na loja, e já estamos aqui, ó, na ofertas, ofertas especiais. Bom, tem três ofertas aqui, duas eu já consigo ver, Mágica Trágica, eu ganhei ali o Livro dos Feitiços, né, é um Livro dos Feitiços ali pra finalizar o tempo de qualquer melhoria de feitiço imediatamente também. Desconto de 6x, seis vezes, né, doideira, por R$7,90, tá ok. Ameaça tripla, aqui eu tenho três conjuntos de poção do construtor, duas poção do poder, mais a poção do treino, uma poção do treino, R$10,90. Três poção do construtor, pra construtor trabalhar melhor dez vezes durante uma hora, duas poção do poder, melhora suas tropas, seus sentidos até o nível máximo do laboratório por uma hora, isso é bom pra atacar na guerra. Uma poção do treino, melhora a eficiência do quartel, da fábrica e tal, pra regenerar o herói e da oficina, pra ser mais rápido, acelerar aí por uma hora, né, sem limites de armazenamento. Meu amigo, da hora, hein, da hora, não perca essa unidade cinco vezes pra melhorar. Bom, vamos lá, vamos mais uma aqui, mais uma, mais uma, foi. Batedeira de Elixir, olha, essa daqui eu já gostei, hein, essa aqui eu já gostei, tudo que tem em alguma coisa, Elixir, ou Elixir negro eu já gosto. 8 milhões de Elixir, 8 milhões de Elixir, mais três poção do poder, né, que é aquela lá que dá aquela ajuda pra melhorar ali o nível das tropas até o máximo. É uma oferta 4x também, opa, volta aqui, 4x também, a batedeira de Elixir. Bom, vamos pra próxima, tem mais uma aqui pelo menos, já vi mais uma, e tem outra já que eu tô vendo ali mais ou menos. Bom, toque final, toque final é livro da construção, 7 milhões, 7 milhões, 7 milhões em ouro e mais poção do construtor. Então seriam 4 poções do construtor, 37,90, aí já começa a doer um pouco do coração, né, 37,90. O livro da construção finaliza o tempo de qualquer melhoria de construção imediatamente. 7 milhões em ouro e mais uma poção do construtor que vai trabalhar mais rápido, sem limites de armazenamento, não perca esse desconto de 3x oferta única. Tá, beleza, beleza, gostei, mas já é um pouco mais carinho, né. Bom, vamos lá então pra última aqui, que pelo menos falaram que era 5, né, vamos ver aqui, pacote centro da vila 11, pacote centro da vila 11, 4x mais barato, 150 mil de Elixir negro, 7 milhões de ouro, meu amigo, e 12 milhões de Elixir, por 75 reais. Ai, meu coração, 70, ó, 4x mais barato, sem limites de armazenamento, isso é importante. Porque aqui, ó, vou conseguir muito ouro, muito Elixir, muito Elixir negro, e ainda vou conseguir, ainda, alguns livros e poções muito interessantes, hein. Muito bacana mesmo, bom, por enquanto é só isso daqui, mas olha, vamos dar uma olhada na vila aqui do construtor, na base do construtor, porque se tiver aqui eu também tenho que comprar, então, bora lá. Tá, aqui não tem nada, aqui só tem as normais, tá, beleza, então não, são as promoções. Bom, vamos fazer o seguinte, não tem como escapar não, né, rapaziada, não tem como escapar. Bom, vamos lá então, comprar todas as ofertas, mano. Então, bora lá, primeira oferta, mágica trágica, partiu. Aê, compramos, já tá aqui, primeiro processo completo, show de bola, já recebemos aí nossos, nosso, nosso livro, tá ali, ó, livrão, e também a poção, né. Então, a primeira aqui já foi, agora temos a ameaça tripla, são poções também, são poções muito importantes. Vamos lá então, segunda compra agora. É isso, então vamos lá, compramos a ameaça tripla, já veio, tá enchendo aqui minha, ó, tem até um murinho ali também, um de murinho. Tá enchendo aqui os livros, as poções, tem muita poção, já tem três do construtor ali, muito bom. Vamos lá, tem mais, tem mais oferta, eu tenho que comprar. Batedeira de Elixir, essa daqui já começa a influenciar nos recursos, sete, oito milhões de Elixir, mais três poções do poder. Olha que doideira, mano, três poções do poder, deixa eu ver quantos eu tenho aqui. Eu tenho quatro do poder, né, essa aqui é aquela que melhora nível máximo, vai acabar vendendo, se não me engano. Bom, vamos lá, vamos comprar e é pra já. É isso, compramos oito milhões em ouro, olha isso, já foi pra dez milhões e seiscentos. É muito Elixir, em ouro não, em Elixir, é muito Elixir, dez milhões em Elixir, mano. Bom, vamos lá que tem ainda muita coisa, mano, agora começa a doer no coração demais, né. Toque final, sete milhões de Elixir, livro de construções que é maravilhoso e poção do construtor. Partiu então, é agora. É isso, compramos dez milhões e quatrocentos de ouro, meu amigo, dez milhões de cada, mano. Meu Deus, e ainda tem mais um aqui, que essa daqui vai quebrar tudo, moleque. Sete milhões em ouro, eu vou pra dezessete, dezoito milhões em ouro. É, doze milhões a mais, nossa, eu vou falar vinte e dois. Meu Deus do céu, é muito, muito Elixir. E cento e cinquenta mil de Elixir negro, eu tenho lá cento e cinquenta e pouco. Vamos pra trezentos e pouco, mano do céu, que medo. Bom, vamos lá então, não tô de brincadeira. Essa aqui vai doer no coração, mas vamos lá, é isso. Dizendo sim pra Supercell, pra loja da Supercell, no Clash of Clans, é agora, moleque, vamos lá. É isso, mano, nós compramos a última oferta aqui. Nossa, olha o que aconteceu. Trezentos e oito mil de Dark. Vinte e dois milhões e seiscentos mil de Elixir. Dezessete milhões e quatrocentos e setenta mil de ouro. É muita coisa, rapaziada, é muita coisa. Eu tô totalmente abagotado de recursos, mano. Meu Deus do céu. Bom, vou fazer o seguinte, vou até tirar uma foto desse momento, pra poder postar lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, tá passando por aqui, por cima também no meu Instagram. E você vai lá e vai comentar lá, na minha foto, o que você acha que vai rolar aqui, ó. Tirei, já tirei a foto, tá aqui a fotinho, tá aqui a fotinho. Vai lá e comenta também o que você acha que vai acontecer nesse vídeo de doideira, mano. Bom, é o seguinte, compramos tudo. Trezentos e oito, full de Dark, full de Elixir, full de ouro. Meu Deus do céu, mano. Agora eu preciso saber o que vocês querem que eu faça primeiro na minha vila. O que vocês querem que eu faça primeiro na minha vila? Eu vou deixar aqui um questionário aqui em cima, pra vocês poderem responder aí o que vocês acham que eu devo fazer com esse Ouro, Elixir e Dark. O Dark, acho que é muito bom aí, vou poder melhorar meus heróis, mas comentem aí, mano. Eu vou deixar o questionário pra vocês aqui em cima, então, chegou a hora de vocês participarem do vídeo. Então, tô esperando vocês por conseguirem participar do vídeo, pra eu poder saber o que eu faço no próximo vídeo de Clash of Clans, beleza? Então é isso, cara. Tô estourado de recursos, não sei o que eu vou fazer, preciso resolver e você vai me ajudar. Então é isso, manos, não esqueça de comentar aqui embaixo. Ah, não esquece que tá valendo o passe royale, valendo gemas, valendo gift card. Então participa, segue o canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, quero o gift card. Beleza? Então é isso, manos, tamo junto, até a próxima meta de mil likes. Um abraço, falou, fui! Ouvi dizer que quem curte e se inscreve, se sai melhor nas batalhas. É, eu sou boato. Inscreva-se, inscreva-se.